O que acontece hoje entregando essa obra de tão importância ao meio ambiente do Tocantins? O governo do estado e também as pessoas que dependem, que defendem o meio ambiente, qual a importância do governo do estado dessa entrega ao governo? Olha, a importância é muito grande, né? O senhor falou muito bem, para o Tocantins. Isso aqui é o que a gente quer, é cada vez ter estrutura melhor, condição melhor para atender a nossa população em geral. O empresário e todas aquelas pessoas que chegam no estado, que venham para algum tipo de negócio, alguma coisa, que saibam que aqui tem um prédio com todos os técnicos, com qualidade, para poder dar as informações e agilizar a vida desse empresário que chega aqui no estado do Tocantins. A nossa obra foi iniciada em 2017 e hoje se tornando realidade, sendo entregue a servir a população. Como o senhor vê hoje essa entrega, os compromissos que o senhor tem firmado durante a campanha em estar contribuindo com muitas obras pelo estado? Nós temos entregue muitas obras, estradas, algumas escolas. Hoje, não sei se der tempo, hoje nós vamos entregar de paraíso. Nós ficamos muito felizes, o trabalho que foi feito junto com os nossos servidores, junto com os nossos secretários, lá atrás, para poder ter estrutura, ter condições de estar fazendo e entregando as obras tão necessárias para o estado do Tocantins, para a população.